Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e a partir daqui será a nossa reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 em diante. Quero refletir com vocês sobre as ações e as reações de Jesus no deserto, diante da tentação. Ali nós conseguimos perceber a forma como Jesus agiu, mas a forma também como Jesus reagiu, e eu quero falar para você no início dessa mensagem, que o nosso maior desafio não é agir como Cristo, mas é reagir como Cristo Jesus. Agir como Cristo nós planejamos, nós executamos, nós ensinamos. Mas reagir como Cristo é o nosso maior desafio, é quando somos pegos de surpresa, quando somos ofendidos, quando somos tentados. Muitas vezes nós agimos como gostaríamos de ser, mas na verdade nós reagimos, na maioria das vezes, como somos. O tema é o verdadeiro valor, e eu quero levar você a refletir junto comigo, em nosso verdadeiro valor, em nossa vida, uma avaliação pessoal. Muitas vezes nós fugimos dessas avaliações. Obrigado, Prato. Ontem estava andando de carro com o Binho, o Binho me deu uma carona, e ele ouviu um barulhinho daqueles imperceptíveis, para quem não é o dono do carro. Ele falou, está ouvindo esse barulhinho? Estava eu, o doutor Alain, juntos. Barulhinho pequeno, lembrei de uma história, contei para eles. Quando, em determinado momento, um carro meu tinha um barulho e levei por duas, três vezes ao mecânico, e ele não conseguia achar o local do barulho, como tirar aquele barulho. Até que um dia ele deu uma grande sugestão para mim, ele falou assim, pastor, aumenta o som. Liga o rádio e aumenta. E eu segui aquele conselho, em alguns dias, e de fato, não consegui ouvir aquele barulhinho que me incomodava. Em alguns momentos, por causa de alguns pequenos barulhos que nos incomodam, relacionados à nossa própria vida, a gente enche de barulho, de atividades, de sons, para não termos a oportunidade de uma reflexão sincera em relação a quem nós realmente somos. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, com base na palavra. Mas antes de ler o texto, eu quero convidar você a orar comigo. E eu vou dar alguns segundos para você orar, nesse momento, de maneira específica, pela mensagem. Para você orar por mim, como instrumento, falho humano, mas para você orar por você também. Para que nada, nesse momento, impeça dessa mensagem chegar no seu coração. Feche seus olhos, fale com Deus, e em seguida eu termino essa oração. Senhor Deus, nesse momento, nos calamos diante da sua presença. Porque todas as vezes que abrimos a Bíblia, o Senhor fala. Em todo momento que o Senhor fala, algo acontece. E queremos que algo aconteça em nosso coração e em nossa mente nessa noite. Por isso pedimos, Pai, e rogamos que o Senhor transforme uma mensagem que é falha de um ser humano pecador em uma mensagem poderosa através do Teu Santo Espírito. Que cada palavra, ao sair da minha boca, antes de chegar em cada ouvido, em cada coração, ela possa ser transformada, modificada, corrigida, adaptada, personalizada, para chegar em cada coração como o Senhor quer, Pai, nessa noite. Ao ponto de reconhecermos ao final de que a voz foi de um ser humano, nós estávamos vendo. Mas a palavra veio do Senhor. Que não haja bloqueio em nenhum coração. mas que ela entre e ela cause a mudança que o Senhor deseja nessa noite. Peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, diz E depois a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhes disse Tudo isso te darei, se prostrado me adorares Então Jesus ordenou Retira-te, Satanás, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só ele dará escuto Com isto O deixou o diabo E eis que vieram os anjos E os serviram Mantenha a sua vida aberta, por favor Uma leitura superficial, rápida Não conseguimos extrair tudo o que existe dentro desse texto Cada um de nós já ouvimos algumas mensagens sobre isso Sabemos que se tratavam de tentações reais Não era encenação Eram tentações reais Sabemos que Jesus venceu onde os nossos primeiros pais erraram Adão e Eva Sabemos que Jesus usou a palavra de Deus E como ela é importante para nós hoje também Diante das tentações No entanto, quero refletir com vocês nesta noite Sobre um aspecto diferente Dentro dessas tentações que Jesus passa no deserto Cristo suportou a prova contra o apetite O amor, a ostentação Ao mundo Mas dentro dessas tentações Nós encontramos aqui Três identidades falsas Três máscaras Que são oferecidas para Jesus E são oferecidas para a gente também A despeito de tudo aquilo que nós conhecemos Dentro dessas tentações Eu quero te convidar a refletir nesta noite Em três falsas máscaras Três falsas identidades Que são oferecidas para Jesus Pelo diabo E são oferecidas a mim e a você O texto nos fala que Jesus era conduzido pelo Espírito Santo E no deserto ficou quarenta dias Afim de orar Afim de se preparar Ele havia sido batizado Agora é levado ao deserto Passam quarenta dias Ele sai Do seu momento apenas de oração Do seu momento apenas De introspecção E ele é tentado Devemos refletir Como Jesus ele sai Desses quarenta dias No ano de dois mil e três Ou dois mil e cinco Um carioca chamado Erickson Lá em Curitiba Ele bateu um dos recordes Até então Recordes de tempo Sem comer De jejum Eu sei que no internato Alguns são conhecidos Por aquilo que comem O quanto comem Mas esse ficou conhecido Pela quantidade de tempo Que ele ficou sem comer Cinquenta e três dias Em Curitiba Dentro de uma cabine de vidro Nove metros do chão Ele entrou lá com cento e três quilos Saiu com oitenta e sete quilos e meio Depois de cinquenta e três dias Diretamente pro hospital Debilitado fisicamente Emocionalmente Psicologicamente E não devemos pensar E não devemos pensar que Jesus Ele sai desses quarenta dias Inteirão Ele era Deus Mas estava em um corpo humano Tinha necessidades fisiológicas É nesse momento Depois de quarenta dias Debilitado Debilitado Que Satanás o tenta Não muito diferente Comigo e com você Quando mais estamos debilitados Quando mais estamos fracos Ele tenta colocar Na mim e na sua vida Uma máscara Que não nos compete Uma falsa identidade Que nunca deveríamos nos apropriar A primeira nós encontramos A partir do verso 3 Diz assim Acompanhe sua Bíblia Então o tentador Aproximando-se Lhe disse Se és filho de Deus Se Ele lança a incredulidade Na sua pergunta Se és filho de Deus Manda que essas pedras Se transformem em pães Ou seja Se você é de fato Filho de Deus Faça Haja A primeira falsa máscara A primeira falsa identidade Que ele oferece Para Cristo Jesus E ele oferece Para mim e para você também É Eu sou aquilo que eu faço Relacionado A produtividade Aparentemente Jesus ainda não havia Feito nada Tinha 30 anos Aparentemente Não havia dado Nenhuma contribuição Ainda ao mundo Não havia feito Nenhum milagre Não havia construído Nada Aparentemente Ele ainda Não havia feito nada E aquela frase Se torna uma tentação Para Jesus Porque de fato Ele poderia transformar Pedras em pães Mas ele usaria O poder Em benefício próprio Jesus foi tentado A usar o seu poder Jesus foi tentado A fazer Para mostrar Uma identidade Satanás Está namorando Está namorando Ainda não Já casou Ainda não Já terminou Um curso Ainda não E constantemente Ficamos medindo O nosso valor E o valor De outro Com base naquilo Que eles já fizeram É feito É feita uma pressão É feita uma pressão É feita uma pressão tão grande Na mente de muitos Que muitos fazem aquilo Que nunca deveriam Alguns casam com quem não deveriam Alguns entram em um curso Que não deveria entrar Deveria entrar em outro Alguns vão para alguns tipos De diversão Que não deveriam Para estar simplesmente Fazendo alguma coisa Não importa o que Muitos só se consideram úteis Se tiverem sucesso Naquilo que estão fazendo No curso Aquilo que estão fazendo Na família Aquilo que estão fazendo Na igreja Aquilo que estão fazendo Com um amigo Aquilo que estão fazendo Nos esportes Nas diversões Mas existe um problema Nós nunca teremos sucesso Em tudo que nós fazemos Somos falhos Somos errantes Pecadores Mas eu quero afirmar Para você nessa noite Que você não é Aquilo que você faz Não é Jesus ele rejeita Essa tentação Ele responde Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus E então é lançada A segunda tentação E é feito uso Da palavra também Verso 5 Então o diabo Levou a cidade santa Colocou sobre o pináculo Do templo Um lugar mais alto E lhe disse Se és filho de Deus Lança novamente a dúvida Se você de fato É filho de Deus Se lance Atira-te abaixo Pois está escrito Aos seus anjos Ordenará o teu respeito Que te guardem E eles te susterão Nas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Satanás convida Jesus A se lançar Do ponto mais alto Do templo Está oferecendo Uma falsa identidade A Jesus Uma oportunidade De todos verem Uma intervenção divina E reconhecerem Que de fato Ele era o filho de Deus O Messias Para isso Se lance Porque se você se lançar Outros vão poder Ter essa percepção Sobre você Segundo a falsa máscara Que ele apresenta Para Jesus A segunda falsa identidade Você é aquilo Que os outros pensam Relacionado a popularidade Você é aquilo Que os outros pensam Sobre a sua vida Sobre você Naquele tempo As pessoas Não tinham ainda Uma opinião Formada sobre Jesus Ele não era conhecido Na verdade Era praticamente Como se fosse Invisível Como poderia pensar Que tinha valor Para as pessoas Que tinha valor Diante da história Do mundo Dentro do plano Da redenção Satanás sugere Que Jesus Se preocupar Se preocupar com isso E com frequência Ele sugere A gente também Uma frequência Muito grande Em um mundo real Pessoas deixam De ser felizes De alcançar Os seus planos Para poder impressionar Alguém Existem pessoas Que nunca sentiram A liberdade Que existe De não ter que Provar nada A ninguém Estão sempre Tendo que provar Alguma coisa Fazem algo Para provar Postam para provar Fazem alguma ação Para provar Em alguns momentos Usam os talentos A Deus Apenas para provar Nunca sentindo A liberdade Que existe De não ter que Provar nada Para ninguém Jesus falou Que nós deveríamos Ser testemunhas Aqui nesse mundo Essa deve ser Uma preocupação Mas me parece Que na maior parte Do tempo A nossa preocupação Em agir Em fazer Não é em ser Uma verdadeira testemunha Mas é de fato Em impressionar Pensamos no que falar Nas rodas de conversa Pensamos naquilo Que vamos adquirir Naquilo que vamos usar Como roupa No aparelho Que nós carregamos Naquilo que nós falamos Nosso estilo Se as pessoas Realmente vão gostar Disso Damos importância Demais ao que os outros Pensam Mas um dia Eu tenho convicção Que Deus não vai falar Para mim Henrique Por que você não foi Abraão Moisés Davi Ele não vai falar Para você Camila Pedro Carlos Larissa Por que você não foi Abraão Ruth Esther Mas ele vai falar Por que você não foi você Mas a melhor versão De você Ele não coloca Um peso Sobrenatural Em cima de nós Para nos parecermos Com qualquer outro Tipo de ser humano Criado por ele Ele espera A leveza De quem consegue Ser ele mesmo Ser ela mesma Ele rejeita Essa tentação Jesus ele rejeita Claramente Diz Verso 7 Respondeu Jesus Também está escrito Não tentarás O Senhor teu Deus Satanás cita um salmo Completo Nunca deveríamos Nos colocar em posição De tentar O Senhor Deus E então ele apresenta A terceira tentação E a terceira tentação Está a partir do verso 8 Diz Levou ainda o diabo A um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos Do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás E só a ele darás culto Ele apresenta Uma terceira tentação Uma terceira falsa Máscara Identidade Se prostra E se você prostrar Tudo eu te darei Todos os bens Ele apresenta para Jesus Não conseguimos descrever como Ele apresenta para Jesus As posses Os reinos Os bens materiais E juntamente Oferece uma terceira Máscara para Jesus Você é Aquilo que você tem Eu sou Aquilo que eu tenho Relacionado a posses Essa é uma das tentações Mais perigosas Nossa cultura Mede o sucesso Pelos produtos concretos Bilhões e bilhões São investidos Todos os anos Em propaganda Em publicidade Para que você tenha O desejo de ter Para as crianças Desde pequenas Terem o desejo De ter Adultos Homens Senhores e senhores Senhores e senhoras Terem o desejo De ter E possuir E agregam valor A pessoa Projetam valor A pessoa Com o fato dela Ter Algo Quando adultos Nos medimos Por comparações Quem tem mais dinheiro Quem tem o corpo Mais bonito Quem tem mais Reconhecimento Quem tem mais Posses Quem tem mais Influência E por aí É fora Em alguns momentos Somos tentados A vender A nossa integridade Com Deus Para ter Algumas dessas Coisas O que Satanás Estava dizendo Era vamos Entrar num acordo Você não precisa Sofrer Você veio aqui Para conquistar Esse mundo Eu te dou Agora Essas pessoas As quais você Veio buscar Elas não estão Nem aí Para você Se você Se ajoelhar Eu te dou Eu te dou Posse Eu te dou Propriedade Afinal Você é aquilo Que você tem Algumas tentações São claramente Abertas E devem ser Resistidas Mas também Reprovadas É o que Jesus Faz Ao Senhor Teu Deus Adorarás E somente A Ele Darás O que nós Adoramos Revela Quem nós Somos E a forma Como nós Adoramos Revela A concepção Que nós Temos Do Criador Jesus Rejeita Eu quero afirmar Para você Você não é Aquilo que você Tem E você pode Falar Pastor Ok Eu não sou Aquilo que eu Faço Relacionado A desempenho Eu não sou Aquilo que os Outros Pensam Relacionado A popularidade Eu não sou Aquilo que eu Tenho Relacionado A posses O que eu Sou Então Aonde está O meu valor Eu quero Talvez Tentar transformar Isso aqui De uma maneira Um pouco mais Mais clara Tem um pedaço Tem um pedaço De papel Aqui Alguém tem Uma caneta Que possa me emprestar Tem Sorbinha Obrigado Beleza Obrigado Valeu Pastor Eu tenho Eu tenho Um pedaço De papel A esse pedaço De papel Aqui Eu atribuí Um valor Vou te trazer Um pouquinho De problema Mas o pessoal Dos lados Te ajuda Eu tenho Aqui uma nota Tirei hoje Porque eu não Costumo ter Essa aqui Na carteira Uma nota De 100 Você tem Uma na carteira Lá no quarto Eu coloquei Aqui um valor Nesse papel E aqui Eu tenho Um outro papel A despeito De eu ter Colocado valor Nesse papel Sabemos que Esse papel Não tem Um valor Monetário Por um simples Motivo Eu não tenho Poder Eu não tenho Autoridade Eu não tenho Posição Para atribuir Um valor Monetário A um papel Esse aqui No caso Por que Que esse papel Tem valor Porque esse papel Foi dado O valor Por quem Aqui Compete O banco Central Ele autoriza A casa Da moeda A imprimir E nesse papel É colocado O selo É colocado A marca É colocado O sinal Do banco Central E é isso Que atribui Valor monetário A esse papel Quem é Que atribui Valor A você Presta atenção No que eu estou Falando Existe muita Gente Querendo atribuir Valor A sua vida Quem é Que atribui Valor A sua vida Nós vemos Nas três Tentações Satanás Tentando Atribuir Um valor A vida De Cristo Tentando Falar Para ele E afirmar Que ele Era aquilo Que ele Fazia Que ele Era aquilo Que os Outros Pensavam Que ele Era aquilo Que ele Tinha Mas quando Nós queremos Saber a Declaração De quem Jesus É Nós olhamos Um verso Anterior Após o Batismo O pai Diz Este é o meu Filho Amado Em quem Eu me Compraso E se Nós quisermos Saber O nosso Real Valor Nós devemos Olhar Para a Cruz Porque Na Cruz Nós Encontramos A maior Declaração De valor Que nós Temos Ali Não Existe Uma Declaração Verbal Porque Quando Alguém Morre Por você Essa Pessoa Não Precisa Falar Mais Nada Quando Alguém Está Disposto A Dar A Vida Por Você Ela Não Precisa Falar Nada Ali Nós Temos A Declaração De Valor De Cada Um De Nós A Despeito Do Que O Mundo Possa Falar Da Sua Vida Se Eu Amassar Esse Dinheiro Ele Vale Quanto Vale Cem Reais Se Eu Jogar Esse Dinheiro No Chão E Pisar Nele Ele Vale Quanto Cem Reais Se Eu Pegar Esse Dinheiro E Rasgar Esse Dinheiro E Passar Uma Fita Nele E Depositar No Banco Ele Vale Quanto Cem Reais Por Que Porque Foi Atribuído A Esse Valor A Esse Papel A Essa Nota Esse Valor Agora Eu Rasguei Esse Papel E Alguns Falam Que Quem Rasga Dinheiro É Louco E Eu Rasguei Esse Papel Porque Eu Estou Louco Para Colocar Uma Coisa No Seu Coração Nós Nos Impressionamos Cria Um Susto Na Gente A Gente É Marcado Quando A Gente Vê Uma Nota De 100 Sendo Rasgada Mas Não Causa A Mesma Impressão Quando A Gente Vê Cristo Sendo Transpassado Na Cruz A Gente Fica Impressionado Quando Uma Nota É Rasgada Mas Quando Chega Alguém Rasgado Machucado A Gente Não Tem A Mesma Impressão Eu Quero Dizer Para Você Que Quem Dá O Valor Na Sua Vida É Cristo E Ele Colocou Valor Na Sua Vida Independente Daquilo Que Possam Falar É Ele Quem Atribui Valor A Sua Vida É Ele Quem Atribui Valor A Sua História E Você Tem Que Entender Isso De Uma Vez Por Todas Eu Sei Que Eu falo Para Pessoas Aqui Que Já Foram Pisadas Que Falam Para Pessoas Que Já Foram Amassadas Rejeitadas Desprezadas Eu Falo Para Pessoas E Bem É Possível Que Foram Rejeitadas Pela Própria Família Que Sofreram Abuso Pessoas Que Foram Desconsideradas Pelas Pessoas Que Mais Amam E Eu Quero Dizer Para Você Que Apesar De Isso Trazer Traumas E São Traumas Que A Com Eles Durante Toda Vida Não É Isso Quem Atribui Valor A Sua Vida E A Sua História Porque Quem Atribui Valor A Sua Vida E A Sua História É O Senhor Nós vemos O valor Na Criação Nós vemos O valor Na Cruz Nós vemos O valor Na Encarnação No Nascimento De Cristo Mas A gente Romantiza Tanto Isso E Nós Olhamos Para A cena De Cristo Jesus Uma cena De Estúdio Uma Iluminação Como Se Estivesse No Estúdio Animais Como Se Estivessem Posando Para Foto Mas A Realidade É Que Aquele Estábulo Aos Olhos Humanos Era Algo Não Valorizado O Estábulo Ele Era Escuro O Estábulo Cheirava Mal No Estábulo Tinha Sujeira Porque Tinha Bicho E Ali Existe Uma Grande Mensagem Ao Cristo Jesus Nascer No Estábulo Existe Uma Grande Mensagem Para Você Se Ele Nasceu No Estábulo Ele Pode Nascer No Meu E No Seu Coração Nessa Noite A Despeito Do Quão Sujo Ele Posso Estar A Despeito Do Quão Contaminado A Despeito De Estar Escuro A Despeito De Estar Bagunçado Cheirando Mal Cristo Jesus Pode Nascer No Seu Coração Nessa Noite E Quando Ele Nasce No Seu Coração De Fato É Atribuído O Verdadeiro Valor Porque Cristo Está Em Você E Quando Você Está No Seu Quarto Quando Você Está Na Quadra Quando Você Está Na Sala De Aula É Atribuído Um Novo Valor Esse lugar Porque Cristo Jesus Está Presente Lá Através Da Sua vida Ei Menina O Seu Coração Tem Que Estar Tão Bem Escondido Em Conseguir Acessar O Seu Coração Ela Consiga Acessar Deus Primeiro O Seu Coração Deve Estar Tão Bem Escondido Em Deus Que Para Você Aceitar Uma Proposta De Trabalho Com A Formação Que Você Vai Ter Aqui Essa Formação Tem Que Estar No Coração Do Senhor Porque A Sua Vida É Para Honra E Glória Dele O Seu Valor Não Está Naquilo Que Você Faz Não Está Naquilo Que Os Outros Pensam De Você Não Está Naquilo Que Você Tem Talvez Eu Esteja Falando Para Alguém Aqui Nessa Noite Que Já Pensou Em Tirar Sua Vida E Eu Quero Afirmar Para Você Que Você Não Precisa Tirar A Sua vida Porque Um dia Cristo Jesus Tirou A Dele Por você Para Poder colar Para Poder Te Dar A Realidade Quando A Galera Muitas Vezes Brinca A Gente Zoa A Gente Ri E Coloca A Cabeça No Travesseiro E Tem Uma Dor Tem Um Buraco Tem Uma Tristeza Eu Não estou Dizendo Que Esse Mundo Vai Se Tornar Fácil Porque Não Vai Enquanto Vivemos Aqui Estamos Em Crise Enquanto Vivemos Aqui Estamos Em Guerra Mas Nós Olhamos Para Essas Cenas A Cena De Cristo Jesus Na Cruz A Cena De Cristo Jesus No Deserto E Parece Muitas Vezes Tão Distante Jesus Ele Teve Guerra No Deserto Mas Ele Continua Tendo Guerra Hoje E A Guerra De Hoje É No Meu E No Seu Coração Ele Luta Contra O Diabo Pelo Meu E Pelo Seu Coração Isso Nós Conseguimos Somente Vencer A Tentação Quando Nós Temos Real Convicção De Onde Está O Nosso Valor Senão A Gente Cai A Gente Cede O texto Nos Fala Aquilo Que Aconteceu Depois De Jesus Vencer As Tentações O Verso 11 Diz Com Isso Deixou O Diabo E Eis Que Vieram Os Anjos E Os Serviram O Diabo Tentou Servir A Cristo E Ele Vai Tentar Servir A Você Mas Esse Texto Fala Que Quando Temos Real Compreensão De Onde Está O Nosso Valor E Conseguimos Vencer As Tentações Conseguimos Não Aceitar As Propostas Dele Se Necessário Os Anjos Vão Vir Te Servir Vão Suprir As Suas Necessidades E As Minhas Mas Isso Só Acontece Quando Nós Temos A Consciência De Onde Está O Nosso Valor De Que O Nosso Valor Não Está Na Produtividade No Desempenho O Nosso Valor Não Está Na Popular Naquilo Que Os Outros Pensam O Nosso Valor Não Está Nas Posses Naquilo Que Nós Temos Mas O Meu E O Seu Valor Está Em Cristo Jesus Nosso Senhor E Quando Nós Entendemos Isso Nós Produzimos Mais Quando Nós Entendemos Isso Nós Usamos A Popularidade E Até A Influência Para Abençoar Quando Nós Entendemos Isso Deus Permite Que Tenhamos Posses Para Abençoar Mas É Preciso Confiar Existe Uma Guerra No Meu E No Seu Coração Que Acontece Agora Independente De Como Seu Coração Chegou Aqui Nessa Noite Do Quão Machucado Sujo Ferido Bagunçado Assim Como Cristo Nasceu Naquele Estado E Atribuiu O Valor Aquele Estado Ele Pode Nascer Hoje No Seu Coração No Meu Coração É Preciso Confiar É Preciso Acreditar E A Decisão É Simples Senhor Eu Quero Que O Meu Valor Esteja Completamente Associado A Sua Presença Em Minha Vida Eu Quero A Presença Do Senhor Na Minha Vida Para Dar Valor Esse Coração Que É Sujo Que É Machucado Que É Ferido Eu Quero Que O Senhor Atribui Valor A Minha Vida Que Ninguém Me Deu Ou A Pessoa Que Eu Queria Dessa Não Me Deu Eu Quero Que Que Senhor Atribui Valor A Nosso Verdadeiro Valor Em Cristo Jesus Talvez Você Já Sonhou Um Dia Em Ter Alguém Que Morresse De Amor Por Você Você Tem O Nome Dele É Cristo Jesus Ele Morreu Por Amor A Você Mostrando Seu Verdadeiro Valor Quando O Deus Toma Carne Humana E Entrega Sua vida É Aí Que Está O Verdadeiro Valor Não Ceda Não Ceda A Falsas Máscaras A Falsas Identidades Que Possam Ser Oferecidas O Seu Valor Está Em Cristo A Minha Oração É Para Que Você Tenha Paz Nesse Amor Que Você Tenha Alegria Mesmo Em Meio Dentro De Um Mundo De Pecado Pela Convicção Do Seu Valor Através De Alguém Que Te Ama Muito Senhor Deus Te Agradecemos Pelo Amor Que É Inexplicável Imensurável Impossível De Quantificar Verbalizar Mencionar Enumerar Esse amor Que Não Conseguimos Medir É O amor Que Atribui Valor A Nossa Vida E Nós Te Agradecemos Porque Nós Sabemos Quem Somos Falhos Pecadores Erramos Tanto Senhor Em Muitos Momentos Nosso Coração Está Muito Mais Escuro Sujo Do Que Eu Estava Naquela Noite Mas Te Agradecemos Porque Assim Como Cristo Jesus Nasce No Estábulo Hoje Ele Está Nascendo Em Nosso Coração Mais Uma Vez Te Agradecemos Porque É ratificado O valor De Cada Um De Nós Dentro Da História Do Grande Conflito E O Nosso Valor Se Encontra Em Cristo Jesus Somos Somos A Paz 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 Aquele Coração Que Não Tem Nesse Momento Da Alegria Aqueles Que Estão Precisando Da Leveza E Que ao Sairmos Da Igreja Pai Muitos Já Possam Sentir O Seu Coração Assim Um Coração Que Agora Tem Paz Alegria Esperança E Confiança Porque O Senhor Habita Dentro Dele Peço No Doce Nome De Jesus Amém Senhor Que Deus Tirem Soe